Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de A aqui no canal e hoje galera com a nossa série, vai, mega, só ver. Que vossa. Nossa, que desgrava, velho. Vocês nunca mais vão pedir pra nós cantar, né galera? Vocês vão falar assim, metralha, para de cantar e joga, cara. A gente fez a base, puxamos o cano. A cela desse bicho aqui é fã. A cela dele é gigante, cara. Só que você viu, a gente na cela, a gente não fica na corcova dele ali, a gente fica aqui no pescoço, cara. Bem sinistro. E o mega acabou dando soco no bicho aqui, ó. Olha o que ele tá bom aqui, ó. Dando soco, cara. Só no soco, cara. O bicho é parrudo. E galera, é o seguinte. Oxe, que isso? Tá vindo em cima de mim aqui. Vem. Peguei o óleo dele. Peguei 10 óleo. Galera, é o seguinte, hoje a gente vai fazer o que? A gente vai tentar fechar um pouco a base aqui, dar uma defesa aqui. Eu acertei o bichinho. Vai fazer 11 portão e... Ah, e aquele... Você vai fechar esse portão? É, eu vou fazer. Aqui dá pra fazer 2 e 2, ó. É os dinossauri-gate. Não, portão gigante já, cara. Caramba. De argila. Deixa eu fechar aqui, ó. Ah, não é portão tão grande, não. É aqui, ó. Mas tem que cuidar a coisinha. Vem aqui. Olha lá. Vixe, vai coisa pra caramba, hein. Pra fazer, fechar aqui em volta aqui pra nós. Galera, melhor fechar aqueles spin. Ah, não. Spin vai muito couro, né? Ah, vai couro pra caramba. Mas depois a gente vai conseguindo as coisas devagarzinho. A gente vai fechando aqui, galera. E vamos no gameplay, cara. Não esquece de deixar aquele likezinho maroto pra ajudar a gente na divulgação, tá ligado? Porque aqui o negócio é osso. Tem que fazer mais argila, cara. Eu vou fazer argila pra gente tá terminando isso aí. Deixa eu ver aqui. Eu peguei bastante cacto. Vou atrás... Vou atrás de couro. Eu peguei bastante cacto aqui. Caramba, velho. Deu um pulinho aqui, não consegui ver. Vamos ver quanto que dá pra fazer. Eu ainda tô invisível. Hã? Eu ainda tô invisível. Olha o que que tá faltando. Tá, tá invisível ainda. Desde o gameplay, não sei o que tá acontecendo com o Mega, cara. Mega já era, filho. Já... Usei um hack. Faleceu. Godisatur. Deixa eu colocar aqui... Ó, só. Vamos fazer mais argila, galera. Hã? Usar a técnica do Peter de dar uma cagada pra... É, pra fome não cair tanto. Eu também tinha esquecido isso aí, cara. Isso aí ajuda demais. Deixa eu ver. Nossa, eu aumentei o oxigênio pra quê? Eu ia aumentar a estamina e eu aumentei o oxigênio. Tem água aqui, seu burro. Nossa, velho. Só pra você, cara. É cada coisa que a gente vê. Vamos lá, vamos pegar madeira aqui. Só uma metralha, velho. Não, cara. Vou usar oxigênio. Vou... E aí, bichão. Como é que vai pra nós tomar uma água? Eu quero tomar uma água, cara. Drink water. Vamos ver. Olha lá, eu tomei água. Bom que a gente não precisa mais voltar naquele bicho de pedra. Não, já era. Agora nós não sofre mais com os canos que a gente puxou aqui. Deixa eu te falar pro cem, velho. Agora é só tentar ver aqui. Olha só. Que isso, cara? Umas arvurinhas pequenas aqui. Vou ter que pegar bastante madeira, cara. E o ruim, galera, que o pessoal tava falando assim, Ah, que servidor é esse? É upado? Como é que é esse servidor? O servidor não é upado muito, não. Ele é 5x só. A gente deixou bem... Bem suave, bem tranquilo. Pra não ser muito rápido da gente evoluir. Porque senão, você tá ligado, né, mano? Evolui aí. Aí não tem jeito, cara. Aí o pessoal começa a reclamar. Pra acessar as bolsinhas de água, tem que botar no negócio ali. É, tem que botar no negócio. O Mega não tá nem sabendo o que ele tá fazendo, galera. Depois ele tá ligado, né? Aí eu vou chegar ali na base e tá destruído, né, mano? Ah, pro cedo. Caramba, velho. O ruim que a água vai evaporando. É. Mas ela evapora rápido ou mais ou menos? A da bolsinha evapora rápido. Ah, então, nossa, aí é complicado, hein? Já tá cheio de carne, já. Quem? Você já? No nosso inventário aqui. A nossa geladeira. Aí sim. Aqui. Pega a carne. Ah, eu tô pegando madeira pra caramba aqui pra já fazer os bermudis. E aproveitando, já tá vindo o save. O bermudis não, os dinossauros gays, né? Não precisa de coisa grande, não. É dinossauro gay. É, dinossauro mega gay. É, dinossauro gay, cara. Vamos aqui. Oh, e mais uma coisa. A galera aí tá falando pra mim que vai sair um novo survival, cara. É isso mesmo? Um novo jogo de sobrevivência aí. É, tão falando aí. Estilo art e tal. Mais PS4? Ah, vai vir pro Xbox One, pro PC e depois pro PS4. Ah, que isso aí. Estão falando que é o Conan, Exilates, 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 uma coisa assim. Eu tava vendo o gameplay dele, cara. Tá, tá igualzinho o art, cara. Craft, fazer base. Nossa, igualzinho. Com uma cópia. Igualzinho. Só que, é aquela coisa, com as propriedades dele, né? Tem o sistema dele de jogo, então... Nem aquela vez falaram, falaram que ia sair o H1Z1. Acho que era o H1Z1 que ia sair pro PS4. Não, até agora nada. Até agora nada. Tô esperando o H1Z1, H1Z4. Acho que nós vai fazer... Vai lançar o H1Z5 e não vai ter o H1Z1, cara. Porque, olha... Só prometeu. Tu entra dentro da casa e já dá. Você está com muito calor. É, porque aqui a nossa base aqui tá complicada, velho. Deixa eu ver aqui. Tem que trocar ela pra argila. Não, fazer mais dois aqui. Ó, cabriquei mais dois aqui só pra fechar. Tem que ir daí pra agassar. Tem dentro do outro bicho lá. Tem frutinha pra caramba ali. Não consigo derrubar esse bicho aqui no soco. Ficou parado? Vai ficar. Ficou parado? Ficou. Peraí, peraí, peraí. Vai. Vai, vai. Ah, morreu. Desmaiou. Ah. Deu uma flechada nele. Não, eu ia dar uma flechada também, mas aí você deu uma flechada muito violenta e matou o bicho. Eu dei um soco. Caramba, velho. Você tá de brincadeira, velho. Matou o bicho, cara. Matou o bicho, velho. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Hã? Oi, sing. Depois você vai fazer as roupas do deserto. As roupas do deserto. Dá pra fazer as roupas do deserto. Ó, tamo fechando devagarzinho, galera. A gente vai fechando aqui. Vamos meio na surdina aqui. Eu tô com bastante cara. Eu preciso... Preciso de comida. Deixa eu ir aqui pegar aqui no outro bicho aqui, que ele tá cheio de frutinha mesmo. Deixa eu ver. Tá com frutinha pra caramba aqui mesmo. É só pegando frutinha aqui, ô, né? Só pegando mega. Tá pegando metralha. Não, metralha. Aquele bicho lá, ele virou, cara. Se não é conseguir fazer ele ficar ali de boa, dá pra tomar ele também. Aquela borboleta. Ah, só dá pra fazer as roupas do deserto no... Naquelas mesas, né? Isso. Deixa eu fazer mais... Caramba, velho. Bugou? Abre aí, abre o inventário, cara. Vou pegar aqui, ó, velho. Vou pegar aqui a seiva do cacto. Aí, show. Vamos lá, vamos levar lá pra dentro. Deixa eu guardar aqueles negócios que eu peguei daquele bicho na... Precisamos fazer uns baú maiores, né? Aqueles armários. Nossa, deu muito aquele slick. O que que é? Como assim? A gente tem 200 no baú e mais 146 no meu inventário. Ah, show de bola. Aí sim. Pitina, não sei o que que é. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar a situação aqui, galera. Aqui a gente tá pegando aqui os itens aí. Deixa eu ver... Tem que pegar aí, ô, Mega. Tem que pegar aí. É, na, 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 nas pedras. Como se fosse formar pedra. Ah, tá. Como se fosse formar pedra. Vale a pena, cara. É... Pegar as pedras aí pra gente fazer os itens. Deixa eu pegar aqui um pouco de areia aqui. 150 dá? 159? Ah, e você coloca no... No coisa, como é que chama? 182. Você coloca no... No pilão. Isso. Eu tava olhando aqui um negócio aqui. Deixa eu colocar mais um pouco aqui. Se não der pra pôr, você tira um pouco da save aí e a gente já... Sandy, né? É, o Sandy Jr. Deixa eu ver se dá pra gente fazer já algumas coisas com argila aqui. Deixa eu ver. Fazer uma... Hã? 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 O quê? As paredes? É, deixa eu ver aqui se já dá pra fazer alguma coisa. A gente já passa a casa... Ah, dá pra fazer... 3 fundations. Lá eu vou fazer as paredes, que eu acho melhor. Paredes. Vou fazer as paredes. Ah, eu vou passar a casa já pra argila. Em vez de ficar fazendo aqueles bermutes demorados lá. Né? É. Eu tô pegando água. Ai... Ai... Coloquei errado. Isso é só pra ajudar a gente no gameplay. Ai, coloquei errado de novo. Ai, cara... Por que tu colocou errado? Ai, mano, eu tô aqui apontando o bagulho pra... Se eu for na frente, ela colocou duas paredes errado, cara. Não precisa de... Ah, tu botou duas no mesmo lugar? É, mano. É, e... Fave seca. Metralha é uma delícia. Ela não precisa demolir a... De palha pra botar tipo de coisa? Não, é só colocar aí. A demolição já vai pro inventário, entendeu? Eu achei que tinha que demolir. Deixa eu ver. Eu acho que precisa de madeira, cara. Essa... Madeira, gente... Madeira a gente tá tendo um problema, hein. Eu vou atrás de madeira. É, eu fui... Peguei um tanto, mas madeira tá difícil. Galera, agora a gente tem aqui, ó. Bicho de farm. Pra gente ter o essencial aí. Por enquanto, a gente não precisa de bicho carnívoro, porque a gente tem herbívoro, né. Mas logo, logo o bicho vai começar a pegar. A gente vai precisar de comida. Vamos precisar correr um pouco mais pra longe, né, não, Mega? A gente tem dos que gostam de frutinha. É, a gente tem que se preparar pros dragão. É, os dragão, galera. Então, até a gente chegar no dragão vai uma longa jornada. Mas a gente vai pegar, galera. A gente vai... Gente, então vamos fazer o objetivo da série é domar um dragão. Não, com certeza. Vamos ver se a gente consegue até o final dessa série. E, bando, tem que apoiar essa série, cara. Se não apoiar essa série, fica difícil, velho. Vocês são foda. Eu sei que vocês apoiam. Vocês são zica, cara. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar a madeira e vamos terminar essas paredes aí. Acho que por que eu não consigo fazer a bolhadeira? Eu vou atrás de madeira, então. Eu não preciso de bolhadeira. Eu tô pegando madeira aqui. Ele vai amarrar a madeira. Ele vai amarrar a árvore pra ela não sair correndo. Pra não fugir. Ah, eu tô muito longe de ti. Você tá perto aqui já? Tô voltando perto. Esses metal ainda não dá pra pegar. Olha esse bichinho. Dá pra gente pegar, mas a gente precisa fazer a forge, né? E a gente não fez a forge ainda, que é uma coisa bem simples. A gente vai começar a partir pro metal, né? Picareta de metal. Coisa de metal. Mas vamos lá. Pega um pouco de metal aí, bate na picareta. E traz um pouco pra base. Bate na picareta. É, bate na picareta. Bate... Não, né? Farma na picareta. Você entendeu? Seu zero é o elas. Fica tirando os outros aí, mano. Ah, mas não gostei. Uhum. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Agora a gente tem água, cara. Eixi, a gente tá... Esse bichinho areiúdo, como que eu... Tomar ele? É. Tem que bater nele. Se eu não tô enganado, é bater nele também, cara. Deixa eu ver aqui, o que que tá faltando aqui pra fazer a parede de argila. Ahn... Deixa eu... Oxe, tem dois socos só. Cadê a parede? Parede. Tô faltando argila. Tô faltando argila. Vamos pegar mais argila aqui? Na fogueira... Na fogueira não tem argila, né? Não. Ah, então tá bom. Vou pegar aqui mesmo, então. Ai, meu Deus do céu. Metralha é fogo, cara. Vou pegar na fogueira aqui mesmo. Olha que bichinho areiúdo. Ai, ó. Quase terminada a base, ó. Toda de argila. Dá um nome bonito. Dá um nome... Uma homenagem pra ele. Nome chamativo? Vai colocar aí. Mega gay. Mega extraordinariamente gay. Nome de viadão. Ai, galera, ó. Ai, galera. Tô terminando aqui a base, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Monta. Show aí, ó. Ha! Tô faltando só uma golinha aqui pra fazer mais argila, cara. Agora eu vou... Partir pegar pedra aqui. Pegar a pedra. Olha que vetrana. Pera aí. Deixa eu pegar a pedra. Pedra não. Pegar a areia, né? Dá pra te ver o nome dele? Pera aí. Olha lá. Cadê? Não dá. Vou soltar ele no chão. É de duas estranhas do Lama. Isso. Duas estranhas que você solta. Não, 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 não. Ah, lá. Colocou a ameaada. Olha lá, Paulinho. Aí, cara. Fala pro seu Mega Lousão. É meu fã, cara. É meu fã. Não adianta. É meu fã. Não tem jeito. Vou pegar aqui, galera. Vamos pegar a areia. Vamos pegar a areia. Olha, tem um bichinho aí, ó. Jung Jung. Eu peguei já. Eu acertei na bunda dele e não desmaiou, cara. A flecha. Acertei no rego dele e não caiu, cara. Cadê a arma? Onde eu tô, cara? Cadê? Caraca, o sol vem embrasado. Não, o sol vem doidão. Ah, já tá perdidão. Já ia pra outro lugar, já. Aí, a basezinha já tá no jeito, não tá, não? Ah, já tá. Já tá mais refrescante aqui dentro, já. Já tá ficando até mais gostosinho, igual diz a turma. Deixa eu ver aqui, cara. Nossa, não dá quase nada de areia, mano. Fazer algumas argila aqui. Ah, 180 argila, tá bom. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o dano. Um pouquinho de dano. Vamos aumentar a mão. Ai, ai. Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer aqui. Cara, tem bastante. Tem bastante item aqui. Deixa eu ver. Beleza. Pegar mais areia. Pegar mais areia. Bichinho areiudo. Deixa eu pegar mais areia. Você pegou metal lá? Esse bichinho aqui não serve pra nada. Ah, vou lá pegar. Não, ele serve sim. Esse bichinho, ele começa a fazer barulhos quando vem tempestade. Tipo, vem tempestade de areia, tempestade de pedra, essas coisas. Deixa eu ver se a picareta... Mas essas tempestades são perigosas? Hum? Essas tempestades... Essas tempestades que mata, né, cara? Se tiver no meio aí o bicho pega. Sem nega. Pega mais metal a picareta? Isso. Picareta. A picareta é o que vai pegar mais metal. Ah, o machado ele vai pegar mais a pedra. Como eu tô pegando aqui, eu tô pegando aqui. Eu tô pegando aqui, eu tô pegando areia. Vem areia, vem areia. Vem em mim, areia. Vem em mim. Preciso de areia. Fui as pedras do alto tudo. Preciso só de areia. Só pra fazer argila. Passar a base inteira pra argila. Isso tá ligado, né? Deixa eu ver aqui. Tem tempestade de raio também aqui, né? Tem, tem tempestade de raio. A tempestade de raio é o bicho, hein? Caralho, dá trabalho. Deixa eu ver aqui, pronto. Como é que tá o peso? O peso aguenta alguma coisa? Quebrar essa pedra aqui. Vamos quebrar essa pedra aqui. Vamos lá, vamos lá. É, atrás do metal a gente já faz a forge também. Pra já começar a derreter os metal, tudo certinho. Na grande realidade a gente vai precisar de couro pra fazer a forge. Eu nem sei. Mas couro tem um monte. Tem, né? Dentro do baú. Ih! Ela deve ter quase 200 quebrou a minha picareta. Show. Vamos ver aqui o que precisa. Deixa eu pegar aqui a argila. Colocar toda a areia aqui. Aí sim, ó. Areia. Areia é bastante. Tem bastante areia aqui. Isso tá muito pesado. Deixa eu jogar as pedras fora. Deixa eu ver aqui. 200. 400. 400 coisa. 400, ó. 400 argila é show de bola, cara. Já dá pra gente ajeitar um lado aqui. Fazer quase tudo. É, eu acho que sim, né? O problema é a areia. A pedra que tá faltando, cara. Pedra não. Pedra. Madeira. Ah, tá. Se fosse pedra, eu ia levar toda essa pedra aqui. Madeira, madeira tá complicado. Deixa eu ver. Tem couro aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer o... Coisa. Como é que chama? A forte. Cadê a forge? A forge, a forge, a forge, a forge, a forge. Aqui. Dá pra fazer a forge. Dá pra fazer o que mais? Vamos ver o que... Ah, dá pra fazer... Ah, dá pra fazer a escada de madeira, cara. Vou fazer a escada de madeira pra ela ir lá pra rir. Fazer o segundo andar. É. Ah, deixa eu ver o que mais. Cadê? Tem... Tem uma foundation. Vou fazer a foundation de... De madeira mesmo. Só pra gente fazer o esquema. Pera aí. Agora o pessoal vai ver a gente trabalhando mesmo. É, agora é pra não ficar reclamando. Ah, metralho... Coisa não faz nada. Não, agora não é tão fazendo, cara. Aumenta o vidão. Coloca dentro da base lá. Eu já vou colocar a forge. Não, não. É de 69. Pera aí, pera aí. Eu vou colocar a forge aqui. Isso já ponha pra queimar já. Pera aí. Cadê a forge? Beleza. Só pôr a madeira aí e pôr pra queimar. Deixa eu ver aqui. Aí, show. Madeira, madeira. Aí, olha. Estamos com. Estamos embrasados. É, mas não ficou muito legal não. Tem que pôr mal a foundation aqui. Deixa eu fazer mal a foundation. Depois da gente pegar todas aquelas árvores que tem lá. É, tá nascendo rápido as árvores que o respaldo é uma ajeitada. Cadê, cara? Cadê? Fundeixo. Fundeixo. Aqui é. Pronto. Agora vai. Agora vai. Agora só vai. Agora só vai, galera. Dá uma olhada aqui. Também não vai botar mais. Pera aí. Aquele bicho, ele ataca. Hã? Qual bicho? Qual bicho aqui ataca? Esse aqui. Acho que sim. Ele não serve pra pegar pedra? Ela tem que fazer aqui o esquema que ele pôs. Qual bicho? Esse aqui, ó. Ah, esse aí ataca. Toma cuidado. Você bateu nele. Deixa eu ver o level dele. Mas ele pega pedra, né? Pega bastante pedra. Level 46. 44. Isso aí vai bastante flash, hein? Isso aí vai bastante flash. Deixa eu ver aqui, galera. Deixa eu ver aqui. Fazer um teto aqui de palha. Só pra gente ir. Ah, cadê o teto, cara? Oxi. Eu tenho um teto aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, ó. Teto, cara. Teto pronto aqui, ó. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Hã? Você bateu no bicho. Tinha certeza que o Mega bateu no bicho. Deixa eu pegar as flechas aqui. Ia te ajudar aí. Quando for assim, você avisa, viu? Ele deve estar com pouca vida. Já está sangrando, já. Calma aí, calma aí. Estou indo aí. Tomando água. Cadê ele? Tem que perto de mim. Traz ele pra cá. Volta, volta, volta pra cá. Ele já está fugindo. Ele já está fugindo, já. Já está fugindo. Nossa, a gente derrubar esse aqui. Nossa! Toma uma metralha. Vai, você entrou na frente, cara. Ele matou você. No final do vídeo, cara. No final do vídeo acontece uma catástrofe. Nossa, a metralha. Vai, pega seus itens lá. Eu indo lá pegar meus itens. Vai derrubando ele aí. Ele matou até o Paulinho. Não, matou eu, cara. Caramba. Ô, Omega. Louco. Está quase sangrando. O bicho não deita. Caramba, velho. Caramba. Paulinho morreu. Está correndo, está correndo. 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 Vai cair. Caiu Boa O que que ele come? Ele come frutinha também A frutinha roxa Deixa eu já ver aqui dentro do coiro aqui Deixa a comida dele cair Tá bem alto Ou não Não, isso aí é como tá um pouco mais chique pra nós, tá ligado? Eu já botei comida ali Já? Deixa eu matando aqui Galera, mas é o seguinte, véi Vocês viram aqui que nós domesticamos o bicho aqui, tá ligado? Deixa eu virar aqui assim, ó Vira assim, ó A gente já domesticou o bicho aqui, ó E o Mega aí, tá ligado, né? O Mega tá embrasado em domesticar Não sei o que acontece com esse rapazinho Quero domesticar tudo Não, quero domesticar geral, cara Mas galera, aquele likezinho maroto, aquele favorito Se inscreva no canal de Metal, tamo junto aí Valeu, Metal é Gamer, com mais vídeo pra vocês E vamos ver o que acontece com esse jogar porra Joguei e corre, corre, corre E um abração pra todo mundo E senta o dedo no like Eita O fresta caiu no C? Não Então tô dando no like E falou Falou, falou Falou Obrigado.